Perdeu oito Perdeu oito E vai pra doze perdidos No total Né Clarice? Clarice tá acompanhando Videira que é a segunda colocada Doze perdidos ao todo Videira vinha perdendo oito Não, vinha perdendo quatro Oito na quarta treta O nosso internauta então percebe O quanto é difícil O jogo Aparentemente parece fácil E ali fazer tudo nove, mas não é Três atletas ao todo Perdem quatro pinos e uma perde oito Dando assim Uma mexida No geral Na pontuação geral De repente derrubando a sua equipe De uma segunda colocação pra terceira Primeira pra segunda e assim por diante Arremessando na pista um Atleta de Chaxim A Cátia Arremessando na pista dois Nesse momento inclusive vai fazer o seu arremesso A Isolda Na sociedade Liberdade de Timbó Arremessou e derrubou nove pinos Você vai acompanhar agora Você vai acompanhar agora pelas imagens da JMV TV Um atleta na pista quatro De Rio do Sul Dias Velho Sociedade Dias Velho Arruz Arremessou e Oito pinos Perdem um pinos Atleta da cidade de Rio do Sul Arremessando na pista um Atleta de Chaxim Nove pinos Na pista três Atleta de Brumenau Nove pinos Agora na pista dois Atleta de Timbó A Isolda Nove pinos De Arremessando na pista um Mande sua mensagem Para www.jmv.tv.com E acesse Nosso site E acompanhe a final Do Bola 1 Bola 23 www.jmv.tv.br E mande sua mensagem Nove, nove, nove 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 Nós queremos agradecer a sociedade Liberdade de Timbó Que cedia Essa final do Campeonato Estadual de Bolão Bola 23 E dá oportunidade assim Para que Todos os internautas do mundo todo Possam acompanhar essa final Agradecemos ao Wilson Que é da Sociedade Liberdade O Reinaldo O Reinaldo O Reinaldo O seu presidente O Aires O Sérgio O Flávio Todo o pessoal da Sociedade Liberdade Que abriu espaço e propiciou Para que A Jmv.tv possa levar A todos os internautas A final do Bolão Bola 23 Feminino Agradecemos a Clarice Que está aqui Nos acompanhando E colocando aí Toda a estatística da competição Ao diretor Evandro Lois Do Jornal do Médio Vale Que de forma inovadora Leva A sua TV Ao ar Ao vivo Dando assim a oportunidade Para os apaixonados Pelo Bolão De acompanhar ao vivo Essa final do Campeonato Estadual Nós temos Iniciando A sua participação Na Caixa 1 A atleta de Lages A Camila Camila Atleta de Lages Iniciando a sua participação A última A última atleta A participar Foi do Dias Velho Vamos dar uma conferida aqui Foi do Dias Velho A Rose Fez 1,75 Perdeu 5 Perdeu 5 pinos E o Dias Velho De Rui do Sul Vai para um total De 19 Pílulas perdidas Vinha perdendo 14 Perdeu 5 Perdeu 19 Quando encerrar Quando encerrar As 6 atletas Quando encerrarem As 6 atletas Que são a A quarta Participando por equipe Nós passaremos As nossas internautas Mais um resumo Da classificação Geral Até aqui Nós temos Nós temos Já A quarta Atleta Carina De Brumenau Na pista 4 E a Isolda Que encerra As 4 por cidade Na pista 3 Então Com o encerramento Da pista 3 E a 4 Nós teremos A quarta Passada por atleta E aí sim Teremos A classificação Até o momento Dessa final Do campeonato estadual De bolão Bola 23 Feminina Sempre vista com o Madre Tira a preguiça Da mão 999 Lages Lages 999 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 Lachez, Lachez, nove, nove E sol, e sol, e sol Isso, comadre Nove, nove, Lachez, Lachez Nove, nove, Lachez, Lachez Nove, nove Isso! Nove, nove, nove Lachez, Lachez, Lachez Do Bolão Bola 23, Taça Ouro, Campeonato Estadual Direto da Sociedade Liberdade de Timbal Estamos transmitindo ao vivo Você pode acompanhar através do www.jmv.tv.br A transmissão ao vivo da final do Campeonato Estadual Se você quiser nos mandar alguma mensagem Use também nosso e-mail www.jmv.tv.br E acompanha ao vivo Essa transmissão Ao vivo Onde iremos apontar o Campeonato Estadual De 2011 Do Bolão Bola 23 Onde iremos apontar o Campeonato Estadual 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 La fé, la fé Lave, lave, la gel, la gel, la gel Lave, lave, la gel É certinha Lave, lave, lave Enquanto você acompanha pela JNV TV a transmissão da final do Bolão, Bola 23, menino nós vamos ler algumas mensagens que nós recebemos aqui. A Franciele Risotto, de Chaxim, manda aqui a mensagem, mandar um beijo para a atleta de Chaxim Arlene Risotto. Arlene inclusive já participou, fez 174 pilos, estamos passando a mensagem aí da Franciele Risotto, que manda uma mensagem. Para a atleta Arlene Risotto, de Chaxim. Vamos a mais mensagens. Parabéns pela transmissão do Campeonato de Bolão ao Vivo. A todos os times, um ótimo jogo. Um beijo especial para o time de Chaxim. Um beijo especial para o time de Chaxim.